Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se não me nascer, vamos ir a correr, vamos ir a correr, vamos ir a correr, vamos ir a correr. Vamos ir a correr, vamos ir a correr. Vamos ir a correr, 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 vamos ir a correr. Puto tja, puto tja, puto tja Puto tjae Vamos se olhando aquele amor É que quando você é fecha o rame mão Aua, oie, oie, oie Ui, oie, oie, oie Confiei deього forte a tequi chare Ui, oie, oie, oie Café, a tequi, oie O cara da fantasia é o juiz Serde, seu deck a batalha, zostanendo, sinto trama Vídeo, seu deck a batalha, Matthew Madagascida, meu Deus O que você quer? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?